Olá, eu sou o professor André e na nossa aula de hoje nós vamos começar a estudar a colonização portuguesa. Nós vimos em aulas anteriores que a expansão mercantil europeia liderada por Portugal e Espanha culmina, entre outras coisas, com a descoberta de uma rota marítima para o Oriente e também com a chegada de portugueses e espanhóis e depois, mais para frente, de mais europeus na América. Nós vimos na nossa aula anterior algumas características da colonização espanhola, mas a partir de hoje nós vamos iniciar uma série de aulas sequenciais sobre a colonização portuguesa. Obviamente, a colonização portuguesa vai dar origem a um certo país chamado Brasil e a uma certa sociedade, a sociedade brasileira, que são justamente o país e a sociedade que eu e você pertencemos. Então, em função disso, nós vamos nos debruçar bastante sobre a colonização portuguesa e vamos estar vendo ela em vários capítulos. O capítulo de hoje é justamente o início dessa colonização. Por que os portugueses decidiram colonizar? Quais motivos os levaram a fazer isso? Na verdade, inicialmente, os portugueses, diferentemente dos espanhóis, não se interessaram muito por suas terras na América, que nós viríamos a chamar de Brasil. Pelo simples motivo de que os portugueses não encontraram aqui metais preciosos. Diferentemente dos espanhóis. Os espanhóis logo de cara encontram metais preciosos e resolvem, em função disso, conquistar militarmente aqueles povos indígenas, em cujos territórios se encontrava essas minas de ouro e prata, escravizar esses indígenas e colonizar esse território, explorando o trabalho desses indígenas e arrancando, extraindo metais preciosos para eles. Pois bem, os portugueses, de cara, não encontram metais preciosos. Eles ali desembarcam no que nós chamaríamos hoje do Nordeste Brasileiro, ali no litoral do Nordeste Brasileiro. Eles não encontram metais preciosos, ficam bastante decepcionados com isso. Então, entre 1500 e 1532, os esforços marítimos portugueses vão estar concentrados no comércio com o Oriente. Esse, sim, bastante lucrativo para Portugal. Porém, apesar disso, os portugueses dispensaram alguns pequenos esforços para a manutenção de suas terras americanas, que a partir de agora nós vamos chamar de Brasil. Então, entre 1500 e 1532, a colonização portuguesa, que na verdade ainda não é bem uma colonização, vamos chamar de presença portuguesa, A presença portuguesa, ela se limitou basicamente a duas atividades. Uma era utilizar o litoral brasileiro como um espaço para envio de degregados. Degregados eram portugueses julgados, culpados de uma gama de crimes, cuja penalidade era a expulsão de Portugal e o envio para algum território do Império Ultramarítimo Português. Então, esses degregados, muitos deles foram enviados aqui para o litoral brasileiro entre 1500 e 1532. Entre eles, eu acho importante destacar o nome do Bacharel de Cananeia, que teria sido o verdadeiro fundador da vila de São Vicente. Em aulas mais para frente, nós vamos debater um pouquinho ele com um pouco mais de profundidade. Ele, no caso, acredita-se, nós não temos muitas evidências documentais, mas acredita-se que ele era um judeu e por questões de perseguição religiosa foi obrigado a abandonar Portugal, enfrentar o degredo. Mas ele, assim como outros portugueses degregados, se estabeleceram aqui no litoral brasileiro entre 1500 e 1532. Nesse momento, além do degredo, há outra grande atividade econômica realizada pelos portugueses aqui no litoral brasileiro e por europeus de outras nações, notadamente os franceses, cometendo atos de pirataria, embora, obviamente, a conquista do território em si pelos portugueses já havia sido uma pirataria, porque esse território já era habitado pelos povos indígenas. Mas, pois bem, os portugueses vão se limitar, então, a extrair uma madeira muito boa para fazer, considerar uma madeira nobre, boa para fazer móveis e também uma madeira da qual era possível tirar uma tinta avermelhada. Essa madeira era o pau-brasil, que existia em largas quantidades no litoral brasileiro e essa, aliás, é essa madeira que deu origem ao nome do nosso país. O Brasil vem de vermelho, de brasão, de brasa, era uma madeira que, além de resistente, se extraiu uma tinta de cor avermelhada. Pois bem, os portugueses, então, eles extraíram esse pau-brasil, para isso utilizaram o trabalho indígena. Nesse primeiro momento, os indígenas ainda não foram escravizados. Foi feito um acordo de trabalho com eles que nós chamamos hoje de escambo. Os portugueses davam para os indígenas presentes, que, para os portugueses, não haviam valor econômico nenhum, como espelhos e colares e certas quinquilharias. Os indígenas, por não possuírem uma economia capitalista, não entenderem esse valor abstrato capitalista, aceitavam esses presentes e, em troca, ajudavam os portugueses na extração do pau-brasil. Essa extração do pau-brasil foi tão desenfreada, tão irresponsável, que ela praticamente eliminou essa árvore do litoral brasileiro. O pau-brasil hoje é uma árvore que, apesar da importância para o nome do nosso país, ela se encontra apenas aqui na região. Por exemplo, nós temos no Orquidário de Santos, no marco de fundação de São Vicente, ali na Praia da Biquinha, ao pé daquela estrutura, nós temos um pau-brasil plantado lá. Então, esse pau-brasil existe em alguns lugares protegidos, mas é praticamente uma árvore ameaçada de extinção. E, na prática, praticamente extinta. Ela antes recobriu o litoral brasileiro, ela desapareceu. A gente até considera a extração do pau-brasil o primeiro grande desastre ecológico da história do Brasil. E é importante notar essa associação de desastre ecológico à economia capitalista. Vocês vão ver aqui, para o resto das aulas de história de vocês, no oitavo, no nono ano, que as economias capitalistas, na sua busca pelo lucro, na sua necessidade de expansão constante, elas, entre as suas diversas consequências negativas, nós temos aí a destruição do meio ambiente. Pois bem, por que então, a partir da década de 1530, os portugueses mudam de ideia e mandam para cá o Martim Afonso fundar a vila de São Vicente? Por que que, a partir de 1532, os portugueses, assim como os espanhóis, decidem colonizar efetivamente suas terras na América? Entre 1500 e 1530, a principal atividade econômica do Império Ultramarino português foi o comércio com o Oriente. Num primeiro momento, os portugueses tinham praticamente um monopólio desse comércio. Só eles faziam esse comércio. Então, eles conseguiam grandes lucros. Mas, com o tempo, outras nações europeias, franceses, ingleses e espanhóis, passam a utilizar as rotas marítimas utilizadas pelos portugueses e passam a competir com os portugueses nesse comércio oriental. Essa competição vai diminuir os lucros portugueses, levando Portugal a uma crise econômica. Na tentativa de sanar essa crise econômica e também de consolidar a sua presença no litoral brasileiro, ameaçada pela pirataria de franceses, ingleses e espanhóis, os portugueses decidem, então, colonizar o Brasil para garantir a sua soberania nesse território e também, a partir dessa colonização, estabelecer uma atividade econômica que gerasse lucros capazes de substituir os lucros do comércio oriental. Essa atividade econômica escolhida foi justamente o cultivo da cana de açúcar com o objetivo de se produzir o açúcar. O açúcar era um artigo de luxo na Europa que era obtido no comércio oriental. Diferentemente de hoje, que a gente em qualquer supermercado tem açúcar, naquela época o açúcar era um artigo de luxo. E os portugueses, então, decidem cultivar a cana de açúcar através dela, obter-se o açúcar, gerando uma riqueza e, com isso, consolidando e colonizando e fortificando a sua presença no litoral brasileiro. Nas próximas aulas, nós veremos em detalhes as características do que ficou conhecido como economia açucareira. Mas isso será na próxima aula. Então, só para resumir aqui a aula de hoje, entre 1500 e 1532, os portugueses se limitaram a enviar degregados para o litoral brasileiro, extrair a cana de açúcar. Com a crise do comércio oriental, os portugueses, então, se decidem pela colonização efetiva do território brasileiro, colonização que vai ser sustentada pela exploração da cana de açúcar, que vai ficar conhecida como economia açucareira. É esse contexto que marca a vinda do Martim Afonso de Souza em 1532, fundando oficialmente a Vila de São Vicente. A Vila de São Vicente, ela extraoficialmente já existia, muito provavelmente erguida em função dos esforços desse bacharel de Cananéia citado. Mas é em 1532 que o Martim Afonso, ele oficialmente funda a Vila de São Vicente, começando efetivamente com a colonização do Brasil. Então, o que a gente chama de sociedade brasileira, ela vai surgir justamente nessa região que nós estamos aqui, na Ilha de São Vicente. Mas isso a gente vai ver com detalhes nas próximas videoaulas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho